A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona É no dia de domingo Procurem ajudar nas drogas de aluguel Nesse fim de um coagido É pela paz que eu não quero seguir a dividir O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.